Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de Química Digital. E hoje eu vou mostrar para vocês um experimento de uma reação de deslocamento feito com a técnica de time-lapse, ou lapso-temporal. Esse experimento foi planejado segundo o V epistemológico de Goen e uma maneira de planejar e roteirizar um experimento. Que eu gostaria de demonstrar. Então, sem mais delongas, nós vamos traçar o objetivo, que é observar uma reação de deslocamento do cobre-2 aquoso pelo ferro em estado sólido e discutir a química do processo. Então, essa vai ser a nossa questão central. Então, nós para chegarmos a isso, para podermos explicar e discutir a química do processo, nós precisamos ir para o eixo conceitual. Mas antes disso, eu tenho que planejar o experimento em si. Então, aqui eu tenho uma lightbox, que eu mesmo fiz, com uma fita de LED ligada no transformador, um fundo de EVA branco, e aqui uma seringa, que na ponta eu tapei com cera, uma pinça, um pouquinho de sulfato de cobre, uma palha de aço e um suporte para celular. Vou precisar também de água para poder fazer a solução de sulfato de cobre dentro da seringa. Poderia ser um tubo de ensaio, poderia ser um frasco de vidro com tampa. O que eu tinha a mão era uma seringa. Bom, então o procedimento. A gente adiciona água ao sulfato de cobre que foi colocado dentro da seringa, que o bico estava tapado com cera de vela, e posicionamos a seringa no suporte celular, e aí adicionamos a bucha, uma bucha de palha de aço. A partir desse instante, a reação já tem início. Bom, previamente a esse experimento, o aplicativo FrameLapse já foi configurado. Atualmente, na versão gratuita dele, ele só permite gravar com velocidade de até 15 vezes a velocidade inicial. Mas a gente pode mudar a quantidade de imagens capturadas em um segundo. No caso aqui, eu fiz uma captura a cada meio segundo. Então, a cada segundo, duas capturas. Bom, e aqui está o vídeo. Vai carregar. O vídeo em time lapse da reação ocorrendo. Vejam que a reação mal começa, e a palha de aço que está mergulhada na solução de cobre 2, já começa a adquirir um tom cobreado. E enquanto que a solução vai clareando, vai ficando cada vez menos azul, ou seja, o cobre está passando para a superfície que era de ferro. E parte do ferro sólido se transforma em ferro 2 e passa para a solução. Nesse ponto, eu mergulhei o resto da palha de aço na solução. E aí, a solução termina ficando de incolor para amarelado, mas a cor azul some totalmente. E a aparência da palha de aço fica bastante parecida com a do cobre. Ou seja, os fios de aço estão recobertos de cobre. Bom, agora vamos analisar o eixo teórico pelo V de Gould. As reações de simple troca é uma das teorias que a gente precisa para poder explicar o que aconteceu. O conceito de filo de reatividade e os conceitos envolvidos na oxirredução também serão bastante úteis para nós. Os princípios envolvidos. O metal com maior energia de ionização vai ceder elétrons ao íon metálico que está em solução. Esse metal se oxida e passa para a solução. E o metal que estava em solução, no caso o cobre 2, recebe dois elétrons e se torna metálico nesse processo. E ele vai acabar passando para a superfície da palha de aço. Conceitos. A reação de deslocamento ocorre só em um sentido. Ou seja, o ferro desloca o cobre, mas o cobre não desloca o ferro da solução. Se nós fizéssemos o contrário, a reação não aconteceria. Por quê? Bom, vamos ver o que a gente observou. Observamos um descoloramento da solução azul e a mudança da cor da palha de aço de cinza para um tom avermelhado. Então, se a gente observou. A interpretação disso, o cobre 2 em água apresenta uma coloração azul e a solução descoloriu. Por quê? Porque o cobre foi deslocado da solução. E esse fato é evidenciado pelo surgimento de uma cor avermelhada no aço, na palha de aço, que é característico da transformação do cobre aquoso em cobre metálico. Vejam, então, aqui temos, na esquerda, a parte da palha de aço que ficou bastante acobreada e, no segundo momento, o resto da bucha que começou o processo de acobreamento, mas não terminou porque consumiu todo o cobre que tinha solução. Então, a gente pode observar que a palha de aço teve boa parte do seu ferro substituída por cobre metálico. A reação química envolvida no processo é essa, o ferro sólido encontra sulfato de cobre com o cobre do estado 2 dissolvido. E aí, o ferro passa a ocupar o lugar do cobre, passa a ser ferro 2 e o cobre recebe os dois elétrons do ferro e se torna cobre metálico. Então, temos aqui a fila de atividade. Os metais mais à esquerda vão deslocar os íons em solução dos metais que estão mais à direita. Então, aqui, temos o ferro e o cobre que estão circulados com uma animação aqui. O ferro está mais à esquerda e o cobre mais à direita na fila. Então, o ferro metálico desloca o cobre em solução. Porque o ferro ele vai se oxidar mais facilmente que o cobre. Isso tem a ver com potenciais eletroquímicos que a gente pode em outros experimentos se aprofundar mais ainda. Agora, se nós fizéssemos o contrário, o cobre metálico em solução de ferro não haveria deslocamento porque o cobre não perde seus elétrons com facilidade para um elemento como o ferro. O ferro tem potencial de oxidação maior. Então, esse foi o experimento de reação de deslocamento planejado e interpretado à luz do V epistemológico de Gowen. E encerramos aqui esse vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.